Não Desisto de Ser Feliz 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 O Melhor Virá O Melhor Virá Não Desisto de Ser Feliz Vale a pena continuar No caminho que Deus traçou Minha fé vai me levar além Até aqui Deus me ajudou O Melhor Virá Não Importa o Quanto Demorar O Melhor Virá O Que Eu Preciso Do Senhor Virá O Melhor Virá Não Importa o Quanto Demorar Então Melhor Agir Orar Pois Não Acabou O Melhor Virá Toda Porta Toda Porta Que O Senhor Abrir Ninguém Fechará Ninguém Fechará Tem A CERTEZA Tenho A CERTEZA Que De Deus O Melhor Virá O Melhor Virá O Melhor Virá Não Importa o Quanto Demorar O Melhor Virá O Que Eu Preciso Do Senhor Virá O Melhor Virá O Melhor Virá Não Importa o Quanto Demorar Então Melhor Virá Então Melhor Agir Orar Pois Não Acabou O Melhor Virá Ele Virá Ele Virá E Ele Virá Então Melhor Virá Mas首先 E aí E aí Certificado E aí O Melhor Virá E aí E aí E aí E aí Segura E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto